Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste para Oeste à Brasileira e tem notícia boa, vamos ver se vai ser boa mesmo, a possibilidade do ex-presidente voltar em 2026, será? Será que o Bolsonaro vai conseguir reverter isso? Estão otimistas aí falando sobre isso, né? Amassa o dedão no like se ainda não for inscrito no nosso canal, dá essa força, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal e vamos juntos reagir a mais um vídeo, não esqueça de comentar de onde vocês estão nos assistindo, beleza? Na Argentina aconteceu o principal evento anual da direita brasileira, a CPEC. O encontro reforçou, entre outros pontos, a anistia aos presos do 8 de janeiro e a esperança de que Jair Bolsonaro possa concorrer à presidência no ano de 2026. O próprio Bolsonaro, em uma de suas falas no evento, se mostrou confiante em reverter a inelegibilidade, apostando na mudança da composição do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O presidente da Argentina, Javier Milley, foi um dos convidados. Ele se reuniu a portas fechadas com Bolsonaro e Tarcísio de Freitas e ganhou a medalha 3 Is. Imorrível, imbrochável e incumível. Essa medalha, ela tem poderes mágicos, viu, doutor Ana López? Depois que eu ganhei essa medalha, minha vida sexual acabou. Acabou. No seu discurso na CPEC, Milley criticou os governos socialistas da América Latina, mas, sem citar o nome do presidente... Eu também não vou citar o nome dele. Não, vou deixar, não vou citar. Lula Lelé, também, sem citar o nome de Lula Lelé, também afirmou que Bolsonaro é vítima de uma perseguição judicial no país e avisou que a liberdade de expressão está sob ataque em grandes potências mundiais. Doutora Ana Paula, nos conte como foi sua experiência no CPEC nesse final de semana. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês da mesa. Mais uma vez vou repetir, uma mesa qualificadíssima, não me desminta. A experiência em Balneário Camboriú esse final de semana foi, no mínimo, muito intensa. Na verdade, não houve tempo para que todos os palestrantes que pudessem estar lá presentes estivessem. Inclusive, o próprio Pavinato aqui deveria estar lá dando a sua contribuição e eu tenho certeza que no próximo ano isso vai acontecer. Foi muito rico. Nós tivemos representantes de vários países, nós tivemos representantes da Bolívia falando aí sobre esse suposto falso golpe. Tivemos de Portugal e do Brasil, tivemos o Miley, que é uma energia muito grande. Ele realmente não mencionou o nome do nosso presidente da república, mas ele jogou para a plateia. A plateia diz aos gritos o que ele gostaria de dizer, né? E no primeiro dia... O que eles gritaram? Lula ladrão roubou meu coração? Eu posso falar. Abre aspas. Lula ladrão roubou meu coração, foi isso? É parecido. É parecido. Então vamos ficar com parecido. Rima. Isso. E tem aquele outro grito também dele, né? Viva lá liberdade. É, carajo. Carajo. Esse também foi um mote. Mas no primeiro dia foi um destaque muito grande também para a palestra do Nicolas ao final do primeiro dia. Sendo sabatinado, inclusive, pelo Tarcísio, pelo Bolsonaro, pela Michelle e pelo governador de Santa Catarina. Então ele fez uma apresentação que foi muito rica em conteúdo e ao mesmo tempo motivacional para a população, né? E eu acho assim, que de todas as coisas muito importantes que aconteceram lá, houve um painel que me chamou um pouco a atenção, que foi o seguinte. A necessidade da direita formar a base. Os movimentos de base. Todos nós, né? Cada pessoa que está nos assistindo, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem recursos financeiros, às vezes você acha que não tem conhecimento suficiente. Mas você tem sempre alguém que você pode conversar e que pode te compreender sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, da importância de nós virarmos esse jogo em 2026. E para finalizar, que eu já estou me estendendo muito, realmente, o que foi falado, inclusive, pelo próprio Nicolas. Só existem três possibilidades para ser candidato a presidente da República em 2026. Jair, Messias e Bolsonaro. Fecha aspas, foi a fala dele. E eu acho que isso tem a ver, realmente, com a mudança da composição do TSE nesses dias aí que nós tivemos. Essa mudança no TSE ainda não surtiu o efeito de 2026, né? Que o André Mendonça provavelmente vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o TSE atual pouco muda. Até porque essa decisão da ineligibilidade que foi imposta ao Jair Bolsonaro, muito injustamente, né? Vamos relembrar aqui aos telespectadores que ele foi tornado inelegível por ter feito uma reunião televisionada com embaixadores, cônsules. E, nessa reunião, ele expôs as suas preocupações acerca das urnas eletrônicas. A lei eleitoral, ela diz que alguém não é elegível para concorrer em sendo presidente da República ou ocupando um cargo público quando essa pessoa abusa do poder político e abusa do poder econômico. E disseram que por ele ter televisionado essa reunião e ter feito essa reunião no cargo de presidente, ele cometeu abuso de poder político. Só que a lei, ela não para aí. Ela diz que esse abuso tem que ser para favorecer a candidatura própria ou a candidatura de alguém que o presidente queira favorecer. Quando o Bolsonaro fala de urna eletrônica, ele não favorece a candidatura. Ele coloca todas as candidaturas no mesmo patamar. Porque a urna eletrônica serve pra tudo. É, ela serve pra tudo. Não é, em absoluto, um caso de ineligibilidade. Caso de ineligibilidade é, por exemplo, o Lula renunciar a dinheiro de impostos via lei Rouanet, que sabe-se lá Deus por que financiou um evento da CUT no dia do trabalho, e nesse evento ele pede voto para o Guilherme Boulos. Isso é caso de ineligibilidade. Mas o fato é que essa decisão foi dada e ela vai acabar, certamente, no Supremo Tribunal Federal. E é lá que essa discussão dele ser elegível ou não em 2026 vai vir à tona. Professor Marcelo Sono, o senhor acha que o Supremo, na atual composição, porque daqui até lá nós vamos ter esses mesmos ministros, vai poder rever o que já aconteceu? Bom, inicialmente, meus cumprimentos ao Pavinato, meus cumprimentos ao Bruno, ao Geis e à doutora Ana Paula, a esse público maravilhoso que nos acompanha, a todo mundo da Oeste. E no meu momento, Maguila, uma pessoa pediu pra mandar um abraço pra você, e me encontrou na rua e disse que você é um defensor da liberdade no Brasil. Eu sou apenas um porta-voz, você não quer ser o que a pessoa fala isso no momento como esse. Ah, professor Sono. E tem que ser dito. O nome dela é Sara, talvez o sobrenome seja Medeiros, me encontrou, eu peço desculpas. Muito obrigado, Sara. Ela pediu que você mandasse um beijo, porque ela te ama. Sara, um beijo pra você. E, de fato, defender a liberdade, em primeiro lugar, é defender a liberdade e falar qualquer coisa, contra ou a favor. Contra ou a favor? Muito obrigado pela compreensão. Professor Sono. Vamos lá. Pavinato, a composição já está feita, né? Ou seja, não muda muita coisa. A única coisa que pode alterar é a configuração das relações de força. O que isso significa? Ora, de repente, o Lula está fazendo tanta bobagem que se percebe que ele não tem nenhuma capacidade de ser eleito se ele concorrer com qualquer pessoa, exceto contra alguém que possa significar um elemento de mobilização dos ódios privados dele e de um segmento da sociedade brasileira que não quer trabalhar. Até quando você falou de eu venho aqui, eu venho doente porque a direita trabalha. Quem não gosta de trabalhar é o outro lado. Que não quer trabalhar, mas precisa ter alguém para odiar. A única forma que poderia seria esta. Numa configuração de forças descobrirem que a presença de sua excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, seria essencial para que o Lula tivesse uma sobrevida. Por quê? Porque ele só destila ódio. Ele precisa ter um inimigo para mobilizar as massas. Coisa curiosa, porque mobilizar as massas tendo um inimigo comum é a prática natural do fascismo. Foi assim que Mussolini construiu toda a sua verve política, toda a sua bandeira de fazer política. Ele precisava ter um inimigo e dizia que o fascismo se consolidava pela mobilização constante das massas. Essa é a razão pela qual só mobiliza a massa se você tiver alguém para odiar. Era o que Mussolini fazia. É o que o atual governo precisa fazer. Talvez isso leve a ter uma, eu diria, uma alteração, não um bom senso por parte do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, bom senso por parte daqueles que ocupam os cargos dentro do Supremo. Porque o Supremo sempre tem bom senso. Como diria Platão, as leis não erram. Quem erra é o conteúdo daqueles que fazem. Então, o Supremo não erra. Quem erra são aqueles que estão lá dentro. Por que esperar bom senso deles? Eu não espero. Mas eu espero, pelo menos, racionalidade política. Porque já tem muito tempo que o Supremo Tribunal Federal se constitui apenas como um partido político a mais. Um partido de um grupo que não se sabe quem é. Talvez seja um grupo corporativo deles próprios. Porque eles governam, na realidade, o Brasil para algo que ninguém sabe para onde vai. Então, uma certa dose de racionalidade política, na configuração de forças, eles percebam que é necessário ter o Jair Messias Bolsonaro. Mas será um grande tiro no pé. Porque se o Bolsonaro consegue mobilizar as massas para alguém que ele possa ungir, imagina se ele aparecer para disputar. Como nunca antes na história desse país. Olha que frase ridícula. Faz como nunca antes na história desse país o povo esteve tão esclarecido de tudo o que aconteceu. O que foi feito para derrubar um cara que estava tentando construir uma nova história. O que foi feito para criminalizar pessoas que não cometeram crime nenhum. O que foi feito para calar as vozes das pessoas de bom senso. O que foi feito para calar aqueles que querem ter um projeto de país. Tudo isso está ficando claro. Até mesmo entre aqueles que fazem parte do grupo que apoiou o atual governo. Que começam a perceber que eles fizeram não uma grande bobagem. Mas foi um tiro que eles deram. Na realidade, eles deram um tiro no pé. Eles cuspiram para cima. Estão vendo que o cuspe está caindo nos seus próprios rostos. Por qual razão? Porque é o que se espera de indivíduos que não agem em função do equilíbrio e do melhor desempenho da sociedade. Estão apenas preocupados em defender os seus próprios interesses. Foi isso que aconteceu. Lá, se eu estiver a falar mais adiante, eu já me estendi demais, mas dá para fazer comparações internacionais. Para sua excelência, o presidente Milley, ele hoje é um farol para todos nós. Por qual razão? Porque ele teve coragem suficiente. E olha, em determinados momentos eu disse que ele deveria, como chefe de Estado, mandar um recado para esse senhor que ocupa a cadeira presidencial no Brasil. Hoje eu digo que não. Não deveria. Sabe? Porque ele não pode perder o tempo e a palavra dele jogando palavras ao Léo que não terão significado nenhum. Nem que seja por elegância. Bruno Musso, por que o Milley continua esse fenômeno mesmo depois de eleito? Ele está fazendo alguma coisa certa na Argentina? E como é que você vê, como economista, o Milley no SIPAC? Porque vale repetir, o Milley, ele se anuncia, ele diz isso declaradamente, ele não é um conservador, ele é um libertário. E um libertário defende coisas que um conservador sequer menciona. Como é que está se dando essa simbiose, Bruno? Bom, primeiro, boa tarde. Prazer estar aqui de novo. Bom, nas ideias, eu acho que essa é uma baita de uma discussão. Tem um professor na Espanha, que é da cidade da minha mãe, inclusive, chama Miguel Lancho Bastos. Ele é um libertário na economia e ele se auto-intitula como conservador também. Eu digo também, já vou explicar o porquê. Então, eu acho que a gente não precisa fazer essa distinção tão clara. Eu me considero, por exemplo, libertário na economia. E eu sou criado com determinados pilares que têm a ver com aqueles pilares que são considerados mais conservadores. Mas eu venho pensando muito isso sobre a parte do Millet. Quando você me perguntou se ele vem fazendo coisas boas, na minha opinião, o Millet vem colocando em prática ideias que estão sustentadas por uma escola de economia, que é a escola austríaca, e que tem uma tese. Você pode concordar ou discordar, mas tem uma tese que sustenta aquilo. São anos que sustentam aquilo. Começou com o Kalmanger ali no século XIX e essas ideias, elas vêm correndo até que chegou, por exemplo, em Rothbard, que morreu nos anos 90 do século passado. Então, é isso, século passado. Então, o que acontece é que as pessoas não estão dando tempo porque todas essas ideias batem diretamente no status quo. A gente realmente não acredita em política, a gente realmente não acredita que, como você mesmo mencionou aqui, doutora, vamos trocar o presidente A pelo B. Você troca o A pelo B, o sistema inteiro, ele continua completamente dominado. Não adianta trocar a cabeça só do executivo. Não adianta a população não entender o que são ideias liberais e libertárias que acabam ajudando os mais pobres no médio e no longo prazo quando a população demanda mais Estado, demanda mais intervencionismo, mais subsídio. E, infelizmente, a Argentina teve que chegar na boca do precipício para entender que precisava de uma mudança. E nós estamos caminhando em direção a ele, mas no curto prazo parece estar tudo mil maravilhas. Será que nós teremos também que esperar chegar na beira do precipício com inflação de 200, 300, 400% ao ano de novo para entender que a trajetória de aumento de gasto público, aumento do endividamento, tudo isso se traduz em uma queda no poder de compra para os mais pobres? Então, enquanto a população não demandar esse tipo de ideia, os políticos estão lá para satisfazer o mínimo do mínimo que a população demanda. Bom, pessoal, é isso aí, né? Política é igual futebol. As coisas podem acontecer. Tudo pode acontecer. Olha, Rebira Volta, o Barbudinho está aí de novo, velho. O Barbudinho e o brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro, a nação brasileira não queria ele mais nem pintado de diamante, né? Ninguém queria o cara nem pintado de diamante. Tanto é que foi uma derrota gigantesca. todo mundo viu o que aconteceu ali em 2017. Foi em 2017? Eu acho que foi em 2017, né? Aí veio a prisão, o impeachment da 30%, 30% e todas essas coisas aconteceram e ele está de volta, né? Está de volta, está fazendo as mesmas coisas que fez durante toda a sua trajetória. Cara, é... É isso aí, né? Para não falar outra coisa. Vamos falar isso aí que todo mundo vai entender. Ele é isso aí. Sempre foi isso daí. O plano dele sempre foi fazer isso aí. Se a gente pulsar os vídeos dele, fotos, vídeos dele de 1900 e bolinhas, né? A época que eu nem existia. É sempre foi. Se a gente for olhar as falas dele, sempre foi o plano dele. é o que ele está fazendo. Infelizmente, o povo brasileiro, a nação brasileira acabou aí nesse golpe. Esse é o golpe que o povo acabou caindo. Vamos torcer para que a gente escape em 2026. Vamos ver se volta aí o ex-presidente Bolsonaro, se ele vai se tornar elegível de novo. se não for ele, gente, que seja alguém que tenha a mesma mentalidade, né? Consiga fazer o Brasil prosperar novamente, que siga as mesmas ideias, né? E existe uma grande chance. Quem seria, cara? Quem faria o que ele faz? Michelle, galera. É, Michelle, existe uma grande chance dessa mulher de ela querer assumir esse peso, essa responsabilidade, né? A não ser que ele chegue lá na hora e faz igual está fazendo ali em Veneza, né? Lá em Veneza, só que não, né? Os caras estão deixando todo mundo, todos os concorrentes do amadurecido, eles estão tirando esses concorrentes aí. Bom entendedor, né? eles estão dando uma rasteira nessas pessoas e aí vai acabar que no final o amadurecido vai ganhar de novo. Infelizmente, ele vai ganhar de novo. Não porque ele é bom, porque ele merece, porque ele ganhou de verdade. É porque ele é um cara que pode fazer falta, pode fazer pênalti, pode machucar o jogador adversário, pode fazer qualquer coisa que o juiz vai favorecer se o outro time fizer gol, o juiz vai chegar, vai apitar a bola dando gol pra ele. É isso que está acontecendo. Muita gente acha que foi isso que aconteceu aqui, né? Muita gente mesmo acredita que foi isso. Que a gente viu aí as coisas que andou acontecendo ali em 2020, né? Estava bem na cara ali em 2020 o que estava acontecendo. Nananã não se ganha, nananã se toma, perdeu o mané, entre outras coisas aí. Pulando tem dinheiro pra ganhar, nananã até 2035, né? Segundo o Mendes. E depois o Mendes, depois de ter falado isso, virou amiguinho do Barbudinho. Estranho isso, né? Muito estranho. sistema esfregando na nossa cara e eles realmente fazem aliança até com o Capiroto pra se, pra permanecer no poder. Ó o mentiroso. Eu não sei como esse cara não está preso, né? José Diceu afirma que a primeira grande fake news no Brasil foi o Men Salão. Fake news. Olha a cara do cara. o cara está com o pé já dentro do buraco, né? E não para de mentir, cara. Não para de querer falcatruar, né? Meu pai amado, eu não vou mudar aqui porque a gente pode acabar falando coisas, né? Moraes retira o sigilo do caso da Joia Saudita requisita análise da PGR. Isso aqui é tudo mandando sinal ao ex-presidente Bolsonaro, né? Isso tudo sinal pra dizer que a gente pode prender e tal, não sei o que. Vai gerar um certo medo aí no ex-presidente. Eu acho que ele não vai ter medo disso, não. Ele não vai ter medo desse negócio, não. Esse ano faz duro discurso e detona a esquerda de socialismo. Isso aí que vocês leram aqui, né? Não vou ler. por causa do enganjamento. Voltaremos ao poder a presbisa Eduardo Bolsonaro durante ser parte. O vereador faz gravação momentos antes de morrer atropelado em Roraima. Macron anuncia que vai manter primeiro-ministro no carro. É, pessoal. por enquanto é isso aí. Oi. Obrigado.